Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa notícia para a população de baixa renda no nosso país. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, renova a suspensão do corte de luz para famílias de baixa renda. Na última quarta-feira, dia 16, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu renovar a suspensão dos cortes do fornecimento da energia elétrica para famílias de baixa renda por inadimplência. Isso quer dizer que quem está devendo a companhia não terá a sua energia cortada, a sua energia suspensa. A medida agora ficará em vigor até 30 de setembro. O motivo da renovação é que mesmo com a vacinação em curso, não existem indicativos de melhora da situação da pandemia. O benefício permanecerá válido para os mesmos grupos de consumidores já contemplados. Entre estes grupos estão 12 mil famílias cadastradas no programa Tarifa Social, que utiliza equipamentos essenciais para a vida e quem não recebe a conta de luz em casa. O benefício também será aplicado para unidades de saúde, hospitais e regiões em que instituições financeiras estejam fechadas em decorrência da pandemia. Através de uma nota técnica divulgada no último mês, a ANEEL se mostrou preocupada com os efeitos da suspensão no caixa das distribuidoras de energia. O corte no fornecimento é uma das principais táticas das empresas para incentivar o pagamento da conta pelos consumidores. Vale lembrar que, embora este grupo esteja isento do corte de energia, o pagamento, se possível, deve ser feito, isso para não acumular contas a serem pagas e evitar a cobrança de juros. Vejam que o pagamento é suspenso, porém a dívida continua. O cidadão não terá a energia cortada caso ele não consiga pagar ou ele não esteja conseguindo pagar. Porém, não é um perdão da dívida. O cidadão, se puder continuar pagando para não acumular, seria melhor. Porém, não deixa de ser uma boa notícia. A ANEEL renova a suspensão do corte de luz para famílias de baixa renda. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. Muito obrigado a todos. A ANEEL renova a suspensão do corte de luz para a sua vida.